Primeiro lote do Song Plus DMI se esgota e BID já inicia a pré-reserva do segundo lote. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Modelo híbrido plug-in supera as expectativas. Unidades do primeiro lote têm entrega prevista para dezembro. O SUV híbrido plug-in BID Song Plus DMI se tornou rapidamente um case de vendas na China e agora ganha todas as atenções do mercado brasileiro. Superou as expectativas e teve todas as 200 unidades do primeiro lote comercializadas em apenas 7 dias. Com o sucesso obtido nesta primeira fase, a BID já confirmou um novo lote de 250 unidades, que teve pré-reserva liberada a partir do dia 27 de setembro, uma terça-feira. Após ratificar a intenção de compra, os clientes serão contatados pela concessionária local para formalização da reserva. Quem efetuar reserva neste segundo lote receberá, em cortesia, um carregador portátil Allbox para o novo BID Song Plus DMI. O modelo tem preço público sugerido de R$ 269.990,00, e sua entrega está prevista para ser realizada até o dia 31 de janeiro de 2023. O sucesso antecipado do modelo híbrido plugin BID Song Plus DMI mostra que estamos no caminho certo ao lançarmos um modelo SUV de tecnologia diferenciada, com soluções inovadoras, e com o preço mais competitivo de seu segmento, afirma Henrique Antunes, diretor de vendas e marketing da BID Brasil. O Song Plus DMI é o quarto veículo de passeio anunciado pela BID no mercado brasileiro, e o primeiro modelo da BID a chegar ao Brasil com a exclusiva tecnologia super híbrida plugin DMI. O sistema traz excelente eficiência energética, alta performance, e muita suavidade no funcionamento, além de oferecer a possibilidade de condução 100% no modo elétrico, sem emissões de CO2. Quando está em modo híbrido, o modelo prioriza o uso elétrico, e o motor térmico entra em funcionamento para auxiliar o eletrificado. Atualmente, a rede de automóveis BID já reúne cinco concessionárias em operação, Eurobike em São Paulo capital, Vitória Motors BID em Vila Velha, Espírito Santo, Itavema no Rio de Janeiro, Servopa BID em Curitiba Paraná, e a recém-inaugurada Eurobike Ribeirão Preto em São Paulo. Estão confirmadas as aberturas das concessionárias Gol Green em Belo Horizonte Minas Gerais, no dia 4 de outubro, a Car Mais no dia 13 de outubro em Fortaleza Ceará, e Saga em Brasília Distrito Federal, no dia 19 de outubro. A BID Brasil já tem nomeações em 31 das principais cidades brasileiras. A previsão é encerrar este ano com presença em 45 cidades, e chegar ao final de 2023 em 100 localidades do país. O BID Song Plus superou as expectativas da marca, e teve todas as 200 unidades do primeiro lote de pré-venda esgotadas em apenas 7 dias no Brasil. O SUV, que é o primeiro veículo híbrido plug-in da marca à venda no país, foi lançado em setembro com preço sugerido de R$ 269.990. Graças ao bom resultado durante o lançamento, a BID anunciou um novo lote de 250 unidades para o SUV híbrido plug-in. Segundo informado pela montadora chinesa, a nova etapa de pré-reserva está liberada a partir de terça-feira, dia 27 de setembro. Após o preencher o cadastro, a concessionária mais próxima entrará em contato com o cliente. Assim como aconteceu no lançamento, quem reservar uma unidade do Song Plus deste segundo lote receberá, em cortesia, um carregador portátil ou box. Posicionado como um SUV médio, o BID Song Plus mede 4 metros e 70 centímetros de comprimento, sendo maior que modelos como o Jeep Compass e o Toyota RAV4, ambos vendidos no país em versões híbridas. O BID Song Plus é o primeiro modelo da marca a ser oferecido no Brasil com a tecnologia DMI, onde o motor elétrico desempenha o papel principal ao impulsionar o veículo na maior parte do tempo, enquanto o propulsor a combustão atua mais como um gerador para carregar a bateria. Se trata de um conjunto formado pelo motor 1.5 com 81 kW, ou 110 cv de potência, e 13,7 kg de torque, que combinado com a unidade elétrica, entrega um total de 180 cv de potência, e 32,2 kg de torque máximo. O BID Song Plus acelera de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos, e possui três modos de condução, Eco, Normal e Sport. O consumo médio declarado é de 26 km por litro, usando o modo totalmente elétrico, o Song Plus pode rodar até 51 km, pelo padrão NEDC. Para efeito de comparação, o BID custa 270 mil reais, e tem consumo médio na cidade de 25 km por litro. Mesmo o consumo do Jeep Compass Furby, que também é um híbrido plug-in, mas custa 350 mil reais. Nesse meio tempo, temos o Toyota RAV4, híbrido sem recarga externa, com média de 17 km por litro no ciclo urbano, com preço de 302 mil reais. está passando pelos últimos trânsitos. Eu acredito que mês que vem já estará lançado. Tanto que a multimídia aqui, ainda não tinha a tradução para o português, estava em inglês. Agora eu vou manobrar ele, deixar ele no sol. Para ter uma iluminação, um ambiente mais agradável. Para vocês verem que eu escrevi bonito. Então o famoso é o BID DUN, aquele de sete lugares, elétrico, de 500 mil reais, e esse aqui deverá custar por volta dos 280 mil reais. E aqui, abrindo o capô, assim que eu consegui fazer isso, é que na verdade, onde foi que eu me atrapalhei? Esse carro, assim como o Chevrolet Cruze, por exemplo, você tem que acionar duas vezes a alavanca, como eu fiz agora, aí você tem acesso ao capô, não precisa procurar trava nenhuma, é só erguer e pronto. Daí a iluminação acústica, dois braços pantográficos, e nenhum acesso ao motor, ele é todo lacrado, não adianta o Jonathan tentar abrir aí, eu não gosto de forçar nenhuma peça, então, provavelmente ali, é o acesso à manutenção do carro, onde se pode completar água, os fluidos dele, e assim vai. Tá aí, toda a mecânica do carro, a gasolina, o motor é pequeno, 1.5, mas ele alterna a função de tracionar o carro, e quando não está tracionando o carro, geralmente quem faz isso é o motor elétrico, ele deixa de tracionar o carro, e passa a gerar energia para o carro, se o motorista sim, colocar no comando, das várias funções que ele tem, no sistema híbrido dele. Ok pessoal, isso não é um vídeo de avaliação, apenas de apresentação, mostrando o carro para vocês, muito obrigado, para você que assistiu o vídeo até aqui, abraços, e até a próxima. Olá meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce, bom, eu e a Mel, viemos dar um recadinho bem rápido para vocês, arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se, aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações, ah, deixa seu like nesse vídeo, e até mais, falou galera!